Olá, uma alteração no prêmio pago pela Mega Sena está em discussão no Congresso. Um projeto de lei propõe limitar o prêmio máximo para quem acertar os seis números. A proposta também prevê que nos casos em que ninguém conseguir acertar o sorteio, o prêmio será dividido integralmente entre os que acertassem cinco números. Ou seja, acabaria com o prêmio acumulado para o sorteio seguinte. E nesta edição do Palavra Aberta vamos conhecer mais detalhes com o autor da proposta, deputado Chiquinho Brazão, do Avante do Rio de Janeiro. E o programa tem produção da TV e da Rádio Câmara. Bem-vindo, deputado Chiquinho. Tudo bem? Bom, deputado, eu queria que o senhor contasse para a gente como surgiu essa proposta e assim os detalhes mesmo. O que está previsto no seu projeto? É num bate-papo com alguns amigos, inclusive um dos amigos, ele deu a ideia de, num mundo tão concentrado de rendas que aqui no Brasil a gente debate, poucos com muitos e muitos com nada, na verdade, com muito pouco, e era uma maneira de socializar. E aí pensamos justamente devido, nós tivemos alguns prêmios atrás, talvez três acumulações atrás, da Mega Sena, que chegou a 200 e quase 300 milhões, 200 e tal, e que esse prêmio ele saiu para uma única pessoa e automaticamente ele vai para uma única conta e ali se congela, acabou, não circula no mercado. Ele não faz, ele não ajuda a economia, ele não ajuda as famílias demais. E pensando nisso... É investimento, geralmente. Exatamente. Aí pensamos de uma maneira. E fomos desenvolvendo o projeto, chegamos a um cálculo, para não desestimular o valor também, o interesse principal, que é um prêmio atrativo, chegamos ao cálculo de 30 milhões de vezes o valor do talão. Hoje o talão, vou lhe dar um exemplo, é R$ 3,50. Então, 30 milhões de vezes, vezes esse valor, é R$ 105 milhões de reais, que é um prêmio atrativo demais, é um prêmio que todos os brasileiros querem ganhar, evidente. Se amanhã esse talão, em vez de custar R$ 3,50, ele estiver ao custo de R$ 5 reais, esse prêmio automaticamente é de R$ 150 milhões de reais. Então, não congelamos o prêmio em si, ele continua no reajuste normal, de acordo com o reajuste do talão. O que nós limitamos é o seguinte, hipoteticamente, a lei aprovada, e acumulou em termos financeiros, R$ 95 milhões de reais. O dispositivo da lei, até ali, ele não altera nada. Os acúmulos vão normal, R$ 5 milhões, R$ 12 milhões, R$ 10 milhões, e vai subindo automaticamente e saindo as premiações normais da Mega Sena. Acumulou em R$ 95 milhões e não houve nenhum ganhador. E o prêmio, hipoteticamente, acumulou em R$ 120 milhões, o prêmio seguinte. Então, teve um ganhador. Esse ganhador, automaticamente, ele vai levar o prêmio principal, R$ 105 milhões. Os outros R$ 15 milhões, para completar os R$ 120 milhões, ele é dividido automaticamente na quina, para reforçar o valor da quina. Agora, deputado, aí a outra pergunta, quem aposta em bolão? Eu mesmo estava lembrando, e esses bolões são muitas pessoas que participam. E aí, um prêmio pode ser de R$ 105 milhões, ser muito, realmente, mas, se ele for dividido com muitas pessoas, acaba diminuindo bastante. Há grandes chances disso. Mas eu gostaria, primeiro, de concluir, porque eu falei do que estaria acima dos R$ 105 milhões, para R$ 120 milhões, dividido na quina. Não havendo nenhum ganhador, os R$ 120 milhões, como já é hoje, na Mega da Virada, de São João, ele é automaticamente distribuído, todo ele na quina. E vai reforçar, vai aquecer a economia. Se nós tivermos, a exemplo aqui, que nós tivemos aqui 49 ganhadores, justamente no bolão, o prêmio foi rateado entre todos eles. Mas, não sendo a exemplo do bolão, vamos, hipoteticamente, dizer que 50 pessoas ganharam o prêmio de R$ 120 milhões. Então, esse prêmio de R$ 120, seria dividido por 50 pessoas, ou que fosse 40 pessoas, um exemplo melhor. Daria R$ 3 milhões para cada uma dessas pessoas. No caso, se for bolão, aí ele não ficaria restrito a esses R$ 105? Não, o bolão da mesma forma. Se for um bolão, vai ser dividido por um número evidente das pessoas. Se for um bolão e teve um ganhador, vai ser o mesmo caso que teve aqui. Só que será R$ 105 milhões, dividido por um número de ganhadores. Os R$ 105 milhões é que vai segurar. Mas são raros os casos, inclusive, de bolão. Mas, havendo o caso de um bolão, será se houver duas pessoas, uma pessoa e mais o segundo ganhador do bolão. Será metade para cada um e o bolão será distribuído normal. Não é o questionamento. O nosso questionamento principal é que não há concentração de renda, nesse caso. Há um grande incentivo ao número maior de pessoas jogando, inclusive. Porque uma pessoa que joga R$ 3,50 e ele ganha um milhão de reais, por exemplo, ele tem um grande incentivo de tornar a jogar e os seus amigos. Eu quero dizer o seguinte. Quantos ganhadores nós tivemos na Mega Sena, por exemplo, sozinho? Três, quatro casos, aí, a exemplo. Agora, quantos ganhadores nós temos na Quina? É acima de 50, acima de 100 ganhadores. Na verdade, nós teríamos um número... Uma distribuição de renda maior. É, uma distribuição de renda maior e um incentivo maior, todas as vezes, que acumulasse 30 milhões de vezes. Porque a grande chance de você sair com 3 milhões, 4 milhões, 2 milhões, 5 milhões, o número de apostadores seria incentivado pelo número de vezes que você teria chance de ganhar. Hipoteticamente, você ganha uma vez na Mega Sena. Não é isso? Duas vezes é um caso raríssimo. Agora, na Quina, quantos ganhadores? Eu mesmo já ganhei duas vezes na Quina, na Quina não, desculpa. Eu já ganhei duas vezes na quadra da Mega Sena. Nunca ganhei na Quina, mas já ganhei na quadra por duas vezes. Mas poderia... A quadra também seria beneficiada? Não. Só a Quina. Só vale para a Quina. Então, as pessoas que gostam de jogar e que muitas das vezes eu tenho conversado, eu diria pela quase totalidade, elas são a favor da modificação, né? Porque é melhor você ter um pássaro na mão do que 10 voando, na verdade. Então, é melhor você ganhar 2 milhões, 1 milhão, com muito mais chance de você ganhar do que ficar realmente com uma concentração de renda muito forte como é hoje. Então, o intuito principal é o intuito social, né? Ter um cunho social na divisão do jogo da Mega Sena. Deputado, muito obrigada por seus esclarecimentos aqui no programa. Obrigado a vocês. Nós conversamos sobre alterações nas regras dos prêmios da Mega Sena com o autor da proposta, deputado Chiquinho Brasão, do Avante, do Rio de Janeiro. Você pode acessar esta e outras edições no site do programa, câmara.leg.br barra palavra aberta. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto